Boa tarde. Me chamo Vinícius Miller, sou dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial e vou passar algumas dicas de saúde bucal. Bom, vamos falar um pouco de saúde. A saúde começa pela boca e cuidar dos dentes não é apenas uma questão de estética e sim de saúde. Em nossa boca são encontradas em torno de 700 espécies diferentes de micro-organismos, como bactérias e fungos. Em apenas 1 ml de saliva podem ser contados até 150 milhões desses organismos, que, claro, vivem em harmonia. Porém, quando há uma mudança dessas bactérias, quando muda a quantidade de algumas bactérias, quebra esse equilíbrio e começam a se manifestar doenças em nossa boca, como a cárie, a gengivite, a periodontite e outras doenças infecciosas, como candidíase causada por fungos ou herpes causada por vírus, além de aftas, úlceras e pequenos tumores. Para tratarmos nossa saúde e cuidarmos bem de nossa boca, é imprescindível o uso da escova de dentes e do creme dental. A escovação adequada e o uso do fio dental após as refeições tem a função de, além de remover restos alimentares, remover o excesso das bactérias e restabelecer o equilíbrio em nossa boca. A cárie é causada em função de ácidos produzidos por bactérias a partir do açúcar dos nossos alimentos. Em decorrência disso, podem ocorrer destruição dos dentes. Muitas vezes, a cárie não apresenta sintoma. Ela é uma doença lenta. Porém, quando se manifesta em forma de dor, já está avançada e o tratamento deixa de ser uma simples restauração. Pode passar para a endodontia, que é o tratamento de canal, ou até a exodontia, ou extração. A gengivite e a periodontite também são causados por bactérias, que são diferentes da bactéria da cárie, mas também produzem ácidos a partir dos alimentos. Esses ácidos agredem os tecidos que sustentam os dentes e os sintomas são o sangramento, podendo evoluir para a mobilidade dos dentes, que podem acabar por ser perdidos. O tratamento, para manter a saúde, além da escovação e o uso do fio dental, está relacionado com consultas periódicas ao dentista. Em média, a cada seis meses, para controle de placa, isto é, remoção do tártaro, profilaxia, a popular chamada limpeza, e o exame clínico para avaliar as lesões causadas pela cárie. Nessa consulta ao dentista, também será avaliado pelo profissional o estado geral da boca, avaliando línguas, bochechas, os lábios e a garganta. Feridas na boca, com mais de uma semana e não cicatrizam, lesões avermelhadas, brancas, podem ser avaliadas pelo profissional e, se necessário, para o diagnóstico, fazer uma biópsia. Em pacientes que fazem uso de próteses totais e parciais, também deve ser avaliado, pois embaixo delas, infecções por fungos podem ocorrer, além de que as próteses sempre devem ser retiradas à noite, para restabelecer as condições normais da gengiva, que deve ser nutrida pela circulação sanguínea, a mesma que é dificultada pela prótese. A alimentação, também, é um fator que promove saúde. Alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes e vegetais em geral, derivados do leite, como queijos e cereais, ajudam a manter a saúde bucal. Por outro lado, alimentos industrializados, ricos em açúcar, irão favorecer o crescimento de bactérias, que podem causar cárie e periodontite. Mais uma vez, então, fica a dica. Escovação adequada e uso do fio dental, além de consultar o dentista regularmente, são a melhor forma de manter a saúde.